Sim, vamos lá! 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 Mátalo, 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 te está matando Mátalo, 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 mátalo E ando de liberta e sangra combativa En os ossinhos do povo da minha querida Dentro do dia, se desce de noite Murmulhos, guerrita, se engolpa na porta Chegou a força policial Papá, papá, papá Mira Flavito, que dorme a ser Porque a todo mundo, campo Que suena, son palas Me alcanza, me atrapa Resiste, y no calla No calla, dice Matador, matador, matador que está mutando Matador, matador, matador que está mutando Matador, matador, matador Mariano, matador Matador, 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 matador Mariano, matador, matador Algo porque tenho que mojaros de thought Palas de paz, palas de justicia Son grabissible, que hicieron buzzar sin razón Por eso los echan de pensar distinto a Dios Santa Maria, ela foi no sangue, se todo o que ele afetou Matalô, Matalô, Matalô Se todo o que ele afetou Matalô, Matalô Que não tem mais nada Matalô, Matalô, Matalô Matalô, Matalô Os maravilhosos Codilux! A banda sonora, como está Vicentico? Que gusto verlo agora com seu clan, com sua família, com Flavio, com todos os amigos que te han acompanhado e que son todos um clan, uma família, que a prensa nos separa, mas não, não, tudo forma parte de um plan perfecto, ou não? Aqui tudo vale, tudo serve. Extraordinaria apresentação dos maravilhosos Codilux! Flavio, Vicentico, primeira vez na Quinta Vergara, como os fabulosos Codilux, o público, já os quer premiar, estamos escutando como gritan com força, com energia, ou não? Senhoras e senhores, esta noite, depois de esperar 7 anos, se la llevan por primeira vez, porque há gaviota de plata para os fabulosos Codilux! Feliz de 2018 a Queenie enviamos paraנו lá. Notifying who can YU Brush". Si! Gracias! VICENTICO, Flavio, a todos os fabulosos porque todos nós somosLES FABULOSOS, e todos esta noite somos fabulosos e estamos vivendo a fiesta do rock latino-americano e da fiesta albiceleste, da fiesta argentina, de nossos vecinos Allende, Los Andes e estamos felizes que depois de 7 anos de espera, que é essa noite fatídica, lamentável que não se pudieron apresentar mas aqui está Vicentico com os amigos e com os companheiros de ruta. Sim, sim, a verdade muito honrado, muito obrigado, é um honor imenso para nós poder tocar aqui, receber este galardón, assim que muitas gracias queridos, muitas gracias A fiesta segue então com os fabulosos, temos mais canções porque o público quer seguir acompanhando quer seguir coreando tus canções Vicentico, Flavio e de todos os fabulosos Cadillac, que viva a fiesta aqui com os fabulosos, Cadillac e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.